Exigimos a fixação do salário mínimo nacional nos 800 euros no imediato e nos 850 euros no curto prazo para acabar com a pobreza que atinge um em cada 10 trabalhadores e uma em cada 5 crianças que são pobres porque as remunerações dos seus pais não são suficientes para as tirar da pobreza. Exigimos medidas que ponham fim à especulação dos preços, que os regulem e imponham limites aos aumentos verificados. É com a força da luta que estamos a desenvolver, das dezenas de greves e paralisações, das centenas de plenários e ações de luta, dos milhares de trabalhadores que ouvimos, esclarecemos e que intervêm neste processo de luta, exigindo o aumento dos salários e a melhoria das condições de vida e de trabalho de todos no setor público, no setor privado, na administração pública, nas empresas públicas. É com esta força que olhamos para o futuro. Um futuro que olhamos com toda a confiança na unidade, determinação e mobilização dos trabalhadores para a luta que vai continuar nas muitas ações já decididas para julho e agosto. Futuro cuja construção exige este compromisso que aqui assumimos para a continuar e intensificar por um Portugal de justiça e de progresso social.